Agora é hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet, roda a vinheta. No Me Ajuda Tibete Pet de hoje nós vamos mostrar, sabe quem? O Chuchu. É, conhece o Chuchu ou não? Alô Chuchu. O Chuchu é uma calopsita de 6 anos e está desaparecido desde a terça-feira passada no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Juiz de Fora. Alô Juiz de Fora, pessoal que está aí no bairro Nossa Senhora de Fátima. A Silmara, que é a dona dele, contou para a gente que o Chuchu tem o costume de ficar dentro de casa e fora da gaiola. Mas a filha dela deixou a janela aberta e ele acabou fugindo. A família ainda tentou pegar ele, mas não conseguiu. Para ajudar na identificação, ela disse que a ave está sem as penas no rosto. Quem ver o Chuchu voando por aí e tiver alguma informação do paradeiro dele, pode entrar em contato com a Silmara pelo telefone. 329-9199-8131, tá bom? Se você, assim como a Silmara, também está procurando o seu animalzinho de estimação, que fugiu ou está desaparecido, basta entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela, 8403-3011, e a gente anuncia de graça aqui para você, tá bom? Quando eu era moleque também, eu tinha perdido o Chuchu. Mas é que eu tinha um pé de Chuchu que estava na cerca, ele acompanhou. Perdi uns oito Chuchus, levaram o Chuchu tudo para poder fazer sopa de Chuchu.